Eu sou muito fã do Ceará, né? Doente. E as fotos delas rolavam muito no grupo, nos grupos, né? Do WhatsApp. Aí eu entrei no Instagram dela, vi, aí eu vi ela incentivando as meninas se inscreverem e tal. Rapaz, já tá na última rodada? Eu vou? Vamos ver o que vai dar, né? Sabia que 2019 já era dela, mas... Aí me inscrevi, graças a Deus, ainda ganhei a internet ainda. Escrevam, que as meninas me perguntam muito. Se inscrevam, gente. Vai lá, se precisa de alguma coisa. Não, a gente não precisa de nada, só se inscreverem. Se inscrevam. E eu não tenho nada de me concorrente. É tanto que eu fiz uma live com a menina, com uma concorrente minha do Ceará, com a Maia. Com a Maia. Uma live nós duas, né? Uma live nós duas. Gente, não tem importância, gente. Se inscrevam, vão lá. Eu sempre digo a elas isso. Não tem problema, não. Então, eu fui na... Tipo assim, eu fui na cara e na coragem. É, já tô aqui, vamos lá. Aí fui na cara e na coragem, mas eu tava totalmente perdida. Totalmente por fora. Agora não, agora eu já sei como é. Eu já tô mais... Eu adorei. Assim, da minha vida, do ano passado pra cá, tudo totalmente. Totalmente, totalmente. Depois do concurso, a minha vida é outra. É outra porque, assim, eu comecei meu Instagram, eu não tinha nem dois mil seguidores. Quase ninguém me conhecia. Hoje eu tô com quase vinte mil. A torcida me apoia muito. Demais. Mas me conhecem na rua. Acho que tá com os três semanas. Eu ia ao supermercado e teve um mês que me conheceu no sinal. Ele me conheceu no sinal. Ele disse, não falou contigo. Se eu não falei contigo, porque eu fiquei com a gente, não tenho vergonha. Fale comigo, porque eu falo todo mundo. Você ficou com vergonha? Eu falo que toda vez me conhece na rua. Assim, minha vida mudou. E os contratos que eu consegui, eu consegui parcerias, eu consegui ter parceria comigo, a minha academia, loja de suplementos, farmácia de manipulação, tudo eu consegui através, só porque eu ganhei a internet. Imagina que eu ganhei o oficial. O animação, o calor humano das minhas são demais. É muito bom. É muito bom. Eu adorei. Eu me inscrevi por conta da menina, da Vanessa, e porque eu sabia também que o pessoal do Ceará ia me apoiar muito. Eu sabia, já pelo menos pelas coisas que eu postava, entendeu? Por exemplo, lá em estádio, eu conheci várias pessoas lá. E, mas por amor meu, tipo, porque assim, eu sou doente do Ceará. Eu sou doente de ir à estádio, tá, meu? Da torcida, de estar lá de chorar. Eu choro, meu Deus! Depois que eu me tornei muda, elas ficaram assim. Eu te admiro demais por isso. Elas vão no meu direto com mensagem de apoio, eu tô torcendo por ti. Eu vou lá todo dia no meu mensagem, todo dia eu volto. Pra mim é bom demais, porque eu prefiro receber elogios de mulheres do que de homens. E quando eu vejo mulher me apoiando, ah, então pra mim já tá bom demais, tá ótimo, já me sinto vencedora por isso. Praticamente eu tô sobrevivendo em relação ao aplicativo com o conteúdo do concurso. O título de musa, mesmo que seja de internet, o título de musa, aí mudou muito. Muitas pessoas chegam, falam comigo. Eu recebo muito proposta, como é que eu vou te dizer, o que você tava falando agora, né? Muita proposta enganosa, recebo. Mas, com as orientações que você já deu, algumas das meninas falam comigo, não acredito em vocês, porque eu procuro ver, eu procuro olhar. As que eu fechei, graças a Deus, tá tudo certo. Muito certo. Demais, demais, demais. E tudo eu agradeço ao concurso. Tudo eu agradeço ao concurso. Eu realmente sou mais conhecida por conta do concurso. Isso é fato, é fato. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho